Muito bom dia povo de Deus, a paz em o Brasil, a paz em o mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te protejo, te guarde, te livre do mal, já desejando um ótimo sábado pra você. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, porque se deitamos, dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustentou. Pai querido, Pai amado, nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome, o Soberano Deus. É que já viemos agradecer por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigada Deus pelo ar que inspiramos, pelo pão de cada dia, pela tua doce presença, amado Espírito Santo de Deus, porque até que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido conosco, ó Deus. É que nós queremos pedir perdão pelos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões, assim como nós também liberamos o perdão para aqueles que nos têm ofendido e não nos deixam cair em tentação. Mas livrai-nos, Senhor, do mal, livrai-nos, Deus, do me sanguinário, da peste peniciódia, das bolas perdidas, dos assaltos, e também das investidas malignas. Seja com o teu povo, Deus. Lança por terra toda palavra contrária, oração contrária, toda maldição, transforma em bênção. Quebra as correntes, abre o cabriado, as portas de bronze e conceda vitória para o teu povo. Guarda a entrada e a saída de cada um deles. Seja glorificado na terra, seja glorificado das nações. Nós oramos apresentando, Deus, as autoridades, meu Deus, da nossa nação, apresentando o povo brasileiro. Nós oramos apresentando, Deus, os missionários que estão agora fazendo missão fora do Brasil, dentro do Brasil também. Meu Deus, essa pessoa que está na UTI, nos hospitais, nos presídios, que o Senhor vinha salvar, curar, libertar, transformar, proteger e guardar o teu povo de todo mal. O importante é que o teu nome cresça, o meu diminua, que eu desapareça e que o Senhor apareça agora, que essa palavra não volte vazia. É assim que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Amém, povo querido, povo abençoado. E você que já é inscrito no nosso canal, um beijo no teu coração. Muito obrigada por fazer parte desse canal maravilhoso e do meu ministério. Que Deus venha recompensar tudo o que vocês têm feito por esse canal que a cada dia cresce para a glória do nome de Jesus Cristo. Então, deixa teu like, compartilha essa mensagem. E se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. E se não receber, não tem problema não. Você já sabe, né? Nós temos uma programação aqui no YouTube pela manhã, à tarde também, à noite. Eu tenho uma palavra do céu que, para você que chegou aí para ouvir Deus falar. Chegou para ouvir Deus falar? Então, escuta o que é que Deus tem para falar para você que é forte. Livro de Jeremias. Livro de Jeremias. O capítulo de número 38. Capítulo de número 38. E o versículo de número 10, que diz assim. Então, o rei ordenou a Ebed-melec, o etíope, leve com você três homens sobre as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então, o Ebed-melec levou consigo os homens que estavam sobre as suas ordens e foi a sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos de roupa velha e desceu corda até Jeremias na cisterna. Ebed-melec, o etíope, disse a Jeremias, põe-se trapos e roupas velha debaixo dos braços para servir e de alunfada para as cordas. E assim Jeremias fez. Assim com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Vejamos bem, queridos irmãos e irmãs, o que nos diz a palavra do Senhor. Que Jeremias falou a verdade e entregou aquilo que o Senhor mandara ele entregar. Ele disse que quem permanecesse naquela cidade ia morrer pela espada, pela fome, pela peste. Mas qualquer que se render aos Babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E ele fala que a cidade certamente seria entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Ele falou algumas palavras que aquelas pessoas não queriam ouvir. Sabe? O profeta fala o que Deus manda. Se Deus falou, está falado. É melhor pagar o preço. Por falar aquilo que Deus manda, por que pagaram o preço de falar aquilo que Deus lhe mandou falar? E a Bíblia diz que os líderes disseram ao rei que aquele homem deveria morrer. Por quê? Ele falou a verdade. Por falar a verdade, tem muitas pessoas que estão incomodadas com você aí, né? Por fazer oposição contra o mentira, o engano, tem muitas pessoas aí se levantando contra você. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, ei. Sabe por que estão se levantando? Porque estão se incomodando aí com você, que não se corrompeu. Aleluia! Ele deve morrer. Tem gente que acha, que lança sentença contra a nossa vida, né? É assim? Você tem dono. Você não é qualquer um. Para qualquer uma chegar assim, abrir a boca e dizer, vamos acabar com ele, vamos acabar com ela. É. Aí, de couve, estará a basúria. Para mexer com você, vai ter que pedir autorização ao teu pai. Ao teu pai. Aleluia! Glória a Deus! Ele está desencorajando os soldados que restaram na cidade, bem como todo povo, com as coisas que ele está dizendo. Esse homem não busca o bem do povo, mas a sua ruína. Ele está fazendo aquilo que Deus estava mandando. Mas os líderes incomodados levantaram uma calúnia, né? Ele está aqui desencorajando. Ele não está aqui ajudando, não. Fala para essa pessoa aí, que está com a petição aí, para alguma pessoa decidir alguma coisa baseada na mentira. Que a justiça da terra pode ser cega e usa vendas. Mas é do céu, tudo vê! Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Quem tem sua boca diz o que quer, né? Estão tentando aí manipular pessoas. Pessoas só para tentar te atingir neste lugar. A Bíblia diz que o rei Zedekia respondeu, ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. O rei não queria ficar do lado de um profeta que não tinha nada para oferecer. É claro que ele tinha que ficar a favor das lideranças, né? A liderança. Tem gente que olha para a quantidade, não olha para a qualidade. Mas o nosso Deus não vê como o homem vê. Enquanto o homem olha para a quantidade, Deus sabe das suas qualidades. Deixa-se reunir. Deixa-se decidir. Deus está dizendo para você, eles fazem a reunião. Mas é o seu Deus só quem decide essa questão. Araia, Súria. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquia. Rei, a qual fica no pátio da guarda. Abaixaram Jeremias por medo de cordas para dentro da cisterna. A cisterna não tinha água, só tinha lama lá dentro. Estão fazendo reunião aí para jogar o teu nome na lama. Para jogar o teu ministério na lama. Estão unindo forças aí, sabe para quê? Para tentar te segurar. Mas Deus está dizendo para você, aguenta tão somente. Suporta essa pressão, sabe por quê? Porque eu tenho resposta para esta causa. Eu sou resposta dentro dessa situação. A resposta vem lá dentro. Deus vai responder lá dentro. Há esses aí que estão se achando autoridades máximas. Para decidir a tua vida. E jogaram ele na lama. Mas é Bede Melec, o etíope oficial do palácio, ouviu. Que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. É Bede Melec que era uma etíope. E ele ficou sabendo. Ele é oficial. Do que os líderes aprontaram, sabe? Tem coisa aí que foi feita debaixo dos panos. Com a intenção de te prejudicar. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, quando a máscara não cai, o Espírito Santo Deus revela. Deus vai mostrar a verdade. Deus vai tirar a máscara. Deus vai entrar em repartições públicas para resolver questão de pessoas que ninguém dá nada. Pode até não dar nada para você. Por você. Mas o nosso Deus deu o que ele tinha de mais sagrado. O filho único por amor de você. Então você tem valor. Você pode não ter valor para a sociedade. Você pode não ter valor para a tua parentela. Mas para Deus você é importante. Você tem valor. E Deus está dizendo para você, eu vou tirar a som de gente. Eu vou incomodar a gente por causa dessa tua causa. Ei, Deus não vai permitir que a injustiça aconteça aí nessa história. Desceram na cisterna. Tentaram esconder Jeremias. Tentaram abafar aquele caso. Olha que o Espírito Santo Deus me trouxe aqui para te dizer. Tem caso aí que eles querem abafar, né? Quer abafar. Quer esconder. Mas Deus está dizendo para você que ele vai desmoralizar a panelinha do inferno. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Ei, eu vou levantar um oficial. Eu vou levantar Ebed Melec. Eu vou levantar um Etíope. Alguém é lá para a Shúria. Alguém que não tem nada a ver com a tua situação. Mas tu vai ter uma defesa aí neste lugar. Vai ter uma defesa. Coloca nos comentários. A minha defesa vem do céu. A minha defesa vem do céu. Deixa-se reunir. Deixa-se reunir na oração contrária. Deixa-se reunir dentro do fórum. Deixa-se reunir. Aleluia no ministério. Porque tem gente que se reúne para destruir especificamente a vida de uma pessoa. Nós somos maiorias aqui. Então já que nós somos maioria, vai ser fácil destruir este e esta. Esquecendo ele este e esta. Que você é servo do Deus Altíssimo. O teu nome está gravado na palma da mão de Deus. Ebed Melec. Estava. Aleluia. Glória a Deus. Estava sentado junto à porta de beira da minha. Ebed Melec saiu do palácio e foi dizer. Oh rei meu senhor. Estes homens cometeram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles jogaram uma cisterna para que morde o fome. Pois lá não há mais pão na cidade. Jeremias fez uma defesa. E ele nem pediu nada. Sabe por que ele não pediu nada? Porque ele não tinha como falar. Já estava na cisterna. Estão tentando calar a tua voz. Estão tentando apagar você. A início vai dar um sumiço. Mas Deus está dizendo que ele não vai deixar. Ele não vai deixar. Essa luta está travada? Está. Está travada? Está. Mas Deus está dizendo para você que você não vai perder. Você não vai perder. O inimigo não vai prevalecer. Deus está levantando hoje. Está levantando hoje um oficial. Um oficial para fazer justiça na tua causa. Deus está levantando hoje alguém com autoridade. Com autoridade. Sabe para que? Para que resolveram essa questão. Baixaram com cordas. E se é daquilo não volta. A intenção sabe o que é? Era matar. Era destruir. Eles já tinham dado sentença. Vamos dar um fim nele. Vamos acabar com a vida dele. Onde está o morte? A tua vitória. Onde está o inferno teu aglion? Onde está? A chave da morte do inferno está na mão do Senhor. Não. Ninguém acaba com você desse jeito não. Você é a escolha de Deus aí neste lugar. Você é a escolha de Deus neste lugar. Então o rei ordenou a Ebede, Meleque e Otíope. Leve com você três homens sobre suas ordens. E retire o profeta da cisterna antes que morra. O plano era para matar. E a mesma boca que mandou Jeremias para a cisterna. Foi a mesma boca que Deus usou para mandar retirar. Aguarda que tem um pedido aí. Um pedido aí que vai ser atendido pelo rei. Retira! O que é teu não morre na cisterna? Retira! O teu nome não fica na lama? Retira! A tua história não acaba desse jeito. É dos momentos mais difíceis que você sabe. Quem são os teus amigos e quem não somos? Não, não tinha ninguém para defender Jeremias. Deus levantou alguém no palácio oficial. Para tirar a causa dele lá de dentro da cisterna. A causa vai ser removida, viu? Algo que estavam fazendo lá, a panelinha, para abafar aquele carro. Deus diz, eu estou trazendo à tona. Estou trazendo à tona. O rei disse, leve três homens com você. E leve cordas para puxar. Leva cordas para puxar. Então, Bede Meleque levou consigo os homens que estavam sobre suas ordens. E foi feita a sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos de roupa velha. Trapo de roupa velha. Desceu para fazer de almofada. Só Deus sabe que você passou por esses dias. Olhando para um lado e para o outro, vendo tudo escuro. Não viu saída. Mas de lá, eu não sei onde é que você está. Se foi do fundo do poço. Isso é uma situação que você não vê. Você não vê saída. Você não vê luz. Leva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O teu socorro está vindo alto. A resposta está vindo alto para a tua vida. O meu socorro vem do Senhor. Que criou o céu e criou a terra. A resposta veio de cima. De cima. Antes que morra. Deus sabe até onde você pode suportar. Deus sabe até onde você pode aguentar. Baixaram cordas. Fizeram daquelas roupas velhas. Almofada para não ferir. Vai sair. Não vai sair ferido. Você vai sair com a cabeça erguida deste lugar. Aleluia. Nos diz a palavra do Senhor. Que é Bede Meleque. Disse a Jeremia. Põe-se estrapo de roupa velha debaixo dos braços. Para servir de almofada. Para que as cordas. E Jeremia se fez assim com as cordas. Puxaram para cima. E tiraram-o da cisterna. Puxaram ele para onde? Para cima. Deus está dizendo para você. Eu estou usando meus meios para tirar você deste lugar. Eu estou usando pessoas para te dar uma força para você neste lugar. Puxa para cima. Retira de baixo para cima. Quem queria ver esse relacionamento destruído. Essa empresa destruída. Esse ministério destruído. Quem queria ver você por baixo. Vai ver você dando a volta por cima. A ordem é retira. E traz para cima. Traz para cima esse processo. Traz para cima o nome desta pessoa. Deus é esclarecimento aí em tudo o que aconteceu. Teve pessoas que armou o cenário. O cenário só para te prejudicar. Manipularam pessoas. Pintaram e bordaram. Pintaram os sete. Aí. Quem que vai acreditar? Uma pessoa falando. Enquanto tem os líderes lá. Sabe? Fazendo os planos. Para tentar enterrar. Hum. Que ninguém dá nada. Deus está dizendo. Poder até não gostar de você. Porque você fala a verdade. Mas não tem que respeitar a tua história comigo. Deus sabe das tuas renúncias sim. E sabe quem é que não está gostando? De você. Porque você não é daqueles. Que se corrompe por causa de dinheiro. Você não é desse tipo de pessoas. Aleluia. Que fala para agradar todo mundo. Você fala aquilo que é a realidade. E por isso que tem muita gente dodói. E porque está dodói. Fica querendo se vingar de você. Está querendo se vingar? Mas Deus está dizendo para você. Que ele não tem um culpado por inocente. E também não tem um inocente por culpado por inocente aí. Como é que está a tua consciência? Dorme tranquilo. Está dentro da cisterna? Não se preocupa não. Os irmãos de José também jogaram ele dentro da cisterna. Mas lá ele não ficou. Deus está dizendo para você. Ei, te jogaram aí nessa situação. Mas aí você não fica. Porque eu te defendo. Eu tiro você. Com braço forte e mão poderosa. Assim como eu tirei o meu povo das mãos de faraó. As cordas já estão descendo. Deus está dizendo para você. Ei, tudo pode ser mudado pela força da oração. Vai ter gente que vai olhar e vai dizer assim. Como foi que ele conseguiu? Ela conseguiu sair daquela situação? A gente armou o cenário. Estava tudo preparado. Tinha tudo para ficar derrotado. E nunca mais subir. Está entendendo? Subir de nível. Subir na vida. Era para ficar na lama mesmo. Aí Deus está dizendo para você. A ódio é para retirar. Retira. E a boca que te disse não vai te dizer sim. A boca que concordou com a panelinha. Lá naquele processo vai voltar atrás. Quem foi que disse que rei não volta atrás? Tem uma história que diz que palavra de rei não volta atrás. Depois vai ter rei que vai voltar atrás. Vai voltar na decisão que disse. Porque vai ver a verdade. A mentira vai ser desmascarada. Desmascarada diante da verdade. O Senhor está dizendo para você. Ei, a ordem é para resgatar. A ordem é para tirar. A ordem é para puxar para cima. Deus sabe que você está aí cansado, sobrecarregado, com tantas críticas, com tantas calúnias, tantas pessoas querendo te colocar, colocar a tua autoestima lá embaixo. Tantas pessoas aí se reunindo, se reunindo testemunhas falsas, dizendo algo que não foi verídico, que não foi verdade, mas Deus está falando para você. Eu não vou deixar você sozinho. Vou eu me apresentar. Vou eu apresentar. Vou eu usar. Vou eu falar. E vou eu desfazer. Desfazer. Lançar por terra. Tudo aquilo que foi instrumento do inimigo. Do inimigo para te massacrar e te pisar neste lugar. Sabe? O plano, até que eles fizeram planos. Até que eles estavam fazendo, era uma sentença contrária. A gente vai ter que sumir. A gente vai ter que dar um sumiço. Vamos apagar. Vamos esconder, Jeremias. Vamos deixar ele dar a cisterna para que ele morra. Presta a sentença aí. Você vai ter tudo para ver o teu mal, a tua queda, o teu filho. E Deus está dizendo para você. Vai ser aí que eu vou fazer a reviravolta. Vai ser aí que eu vou trazer a resposta. Deus poderia muito bem impedir que Jeremias não entrasse na cisterna. Assim como foi com José. Muitas das vezes Deus vai permitir. Até que os planos do inimigo pareçam que estão dando certo. Deixa. Assim como Jeremias foi colocado numa corda lá dentro daquela cisterna. Para morrer aos pouquinhos. Deus está dando corda para o teu inimigo. Deixa ele se achar. Deixa ele achar que está prevalecendo. Quando ele achar que está prevalecendo. Aí Deus de cima de... Puxa a corda. E tira meu servo. Tira minha serva dessa situação. Aleluia. Não vai morrer. Não vai ser destruído. Não vai falir. A sentença não é de derrota. Porque Deus te levanta do trono. Vai lá para a chúria. Para te dar vitória. Para te dar vitória. Vai ter algo aí que vai ser modificado. Eu não quero saber se a decreto rei foi assinado e carimbado. Eu só quero saber que a última palavra vem do céu. Coloca nos comentários. A última palavra vem do céu para a minha vida. Para a minha vida. Tu é inocente diante dos olhos do Senhor? Então isso basta. Eu não quero saber o que pensam as pessoas ao meu respeito. Está entendendo? Preocupe-se mais com a sua consciência diante de Deus. Do que com aquilo que as pessoas acham ao teu respeito. Porque a tua consciência com Deus é aquilo que você é. E o que as pessoas acham ao teu respeito? Isso é problema deles. É problema delas. Deus não vai permitir que eles façam o que querem com você. Então para isso você tem que manter o autocontrole. Confiar no Senhor. Ele não te deixou. Ele não te desamparou. E Ele vai usar pessoas. Ele vai usar seus meios para trazer o socorro para você aí onde você está. Sabe? A maior virada só é dada na presidência daqueles que queriam ver a gente por baixo. Destruído. E Deus vai fazer uma grande virada na tua vida. Na frente daqueles que desejaram o teu mal. Compactuaram para te destruir neste lugar. E vamos ver Deus te levantando. Te retirando. Fazendo você dar a volta possível. Coloca teu nome, teu pedido de oração. Deixa eu orar por você agora. Coloca o nome daquela pessoa que você sabe que está precisando de oração. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome. E é que nos humilhamos debaixo da tua potente mão, Senhor. Para que em tempo oportuno o Senhor nos exalte. Só o Senhor sabe, Deus, onde essas pessoas foram lançadas por pessoas maldosas. Simplesmente não gostaram do que elas falaram ou da presença delas. De alguma forma incomoda, Deus. E o Senhor sabe que tem pessoas até influenciando pessoas, manipulando pessoas para fazer a maldade neste lugar. Deus, o Senhor é justo juiz, é uma abate e outra exalte. E é que nós colocamos essa causa, o nome dessa pessoa que está sendo tão injustiçada, Deus. Seu nome está sendo difamado, jogado na lama. E olha que tem pessoas acreditando, Senhor. Em histórias inverídicas. Então levanta as tuas mãos agora. Defenda o teu povo. Ajuda o teu povo, Deus. Traga para cima. Faça dar a volta por cima. Retire esse processo. Conceda a vitória aos teus escolhidos, Deus. É assim que nós te pedimos. E já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém.